bom dia pessoal bom dia estamos aqui em cacolé na bahia o último dia aqui na cidade nós chegamos ontem meio dia ficamos até de noite passamos a noite aqui em cacolé estou fazendo esse vídeo agora de manhã eu ia mostrar pra vocês ali o shopping que inaugurou mas está fechado mas eu vi aqui sabe o que eu vi aqui essa rural pessoal para vender todo original inclusive agora mesmo teve um camarada que pegou o telefone para comprar pessoal que não é fácil achar uma rural para comprar hoje em dia que é um carro bem antigo né meu pai tinha uma rural a gente viajava em rural né a gente viajava em rural então olha só aí ó uma rural zona original pessoal que legal em para vender aí se você quiser comprar tem lá o número você entrar em contato e comprar aí ó show né agora vou mostrar para vocês ali o shopping na verdade na verdade é uma galeria né pessoal é bem pequeno mas ele tá sendo anunciado aqui na cidade já via propaganda como sendo o primeiro shopping da região é mas na verdade só deve ter umas no máximo oito lojas